Me liga, quero começar Tem tempo que não quer falar Eu entendo, tem coisas que Nem o tempo muda, nem o tempo Tudo bem, não somos mais o mesmo Sempre tem, algo que identifica Mas só vem, e fica mais um pouco Eu só penso em você tem um dia É que eu só tenho mais um dia aqui E já é o suficiente por te ver sorrir É que eu não sou do tipo que se importa com o seu amor Eu não quero curar sua dor Eu não quero ser nada além de nada Passa a madrugada aqui Estelada sem ligar pra nada Ninguém só vem sorrir Eu não quero ser nada além de nada Passa a madrugada aqui Estelada me fala no ouvido que me ama Até eu te ver Até eu te ver Me liga, quero conversar Faz tempo que não quer falar Eu entendo Tem coisas que Nem o tempo muda Até eu te ver Regulizar o sol nascendo Ela me pergunta de onde eu venho Como eu fiquei assim por mim Foi nada e nada muda Que eu não sei como eu vou estar no fim É que eu só tenho mais um dia aqui E já é o suficiente por te ver sorrir É que eu não sou do tipo que se importa com o seu amor Eu não quero curar sua dor Me liga, quero conversar Faz tempo que não quer falar Eu entendo Tem coisas que Nem o tempo muda O tempo Vem, vem, vem 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 Legenda Adriana Zanotto